Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem correndo que eu quero lhe amar Vem não deixar o tempo passar Deixe o amor nos envolver Vou andando na beira do mar A lua pra iluminar as pecadas Eu deixo você me encontrar Um abraço pra gente brindar A felicidade encontrar Vou andando na beira do mar A lua pra iluminar as pecadas Eu deixo você me encontrar Um abraço pra gente brindar A felicidade encontrar Que o nosso amor se eternizar Foi quando eu te avistei Eu logo me apaixonei Mas você não entendeu Que meu olhar era seu Só seu Quanto amor que eu tenho pra lhe dar E o meu mundo pra lhe oferecer No meu sonho você é que eu gosto de ter Vem correndo que eu quero lhe amar Vem não deixar o tempo passar Deixe o amor nos envolver Vou andando na beira do mar A lua pra iluminar as pecadas Eu deixo você me encontrar Um abraço pra gente brindar A felicidade encontrar E o nosso amor se eternizar Vou andando na beira do mar A lua pra iluminar as pecadas Eu deixo você me encontrar Um abraço pra gente brindar A felicidade encontrar E o nosso amor se eternizar 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 Dandaran, dandaranê Dandaran, dandaranê